Olá Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 28 do 8 de 2023 e eu começo, na verdade, explicando que aqui embaixo a gente tem na descrição desse vídeo aqui, o vídeo da organização do canal, que é bem importante, especialmente para quem acabou de chegar no canal, aquilo ali dá uma ideia de onde encontrar o que. Eu começo com um disclaimer agora, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, uma ordem geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Essa fala está tão robótica que eu deveria fazer assim, tipo robozinho daqui para frente, porque Deus do céu. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada negativo para o portfólio, está baixo volume, nada além da continuidade ali de algum nível da histeria coletiva. Nos acontecimentos a gente tem o comentário feito na sexta-feira, que eu acho que é relevante para entender, sobre o possível short squeeze, o aperto nos vendidos na via, que está atingindo um nível de insustentabilidade. Isso daí eu acho que vale muito a pena ver no canal tanto o short quanto o real, um dos dois. O short está no YouTube, o real no Instagram. E a gente tem uma explicação bem mais aprofundada do ponto a ponto, do porquê que eu vejo ali a insustentabilidade e o short squeeze no compondo a tese que saiu sexta-feira. Super fácil de achar no canal, é o vídeo com a capa verdinha, bem no começo, já está no começo essa explicação, justamente explicando ali e no compondo a tese, a gente tem também a matéria da exame, de onde veio a informação para embasar o que eu estava falando, na parte ali da descrição do compondo a tese. Então para quem quiser, está lá super explicado. Está Tupi adicionando, Tupi é a operação, a empresa de autopeça, usinagem, por aí vai. Usinagem não, que faz ali peça metálica e por aí vai. Adicionando no conselho a Aniel Franco, sim, a ministra de... Eu não lembro agora qual é o cargo especificamente, mas com vínculo à diversidade, humanidade e por aí vai. E o Carlos Lupe, que não faz absolutamente nenhum sentido no conselho de administração. Eu vejo como um movimento bem estranho, estou curioso para ver qual é a justificativa que eles dão, porque eu imagino que os acionistas vão pedir justificativa para isso daqui. Mas basicamente ali é algo que eu vou observar mais atitude e curiosidade do que qualquer outra coisa, um passo atrás com a empresa a partir desse momento. Burburinho aparecendo sobre a Pets em conversa com a Cobase sobre fusão. Ah, Cassiano, você não fala de burburinho, isso daqui não é qualquer burburinho, isso daqui vem de fontes ali do valor econômico que parecem estar envolvidas na operação, então não é como se fosse fofoca do Instagram ou do WhatsApp. É fofoca venda de uma operação reconhecida ali como fonte de informação válida, que é o valor econômico, então a gente começa a pelo menos observar o que está acontecendo. Ainda muito incipiente para fazer qualquer tipo de previsão, ainda nem temos confirmada a veracidade do fato, mas a fonte da qual veio me faz pelo menos avaliar que é necessário comentar com vocês essa possibilidade. Zanin, o novo ministro do STF, votando fortemente de forma conservadora, azedando a escolha para parte do eleitorado do presidente atual, o que é estranho, porque assim, quando se escolhe alguém sem sentido por uma relação pessoal, por uma posição de extrema relevância, para bravatear contra uma força-tarefa anticorrupção, geralmente esse tipo de escolha dá super certo. Então assim, é bem estranho que não tenha dado nesse caso. Curioso para ver quem será o substituto, muito provavelmente o homem, da Carmen Lúcia, porque tem ali uma força bem parruda ali para reduzir de duas mulheres no STF para uma mulher no STF, que eu acho que já é diversidade demais pelo que o governo entende. Então assim, obviamente estou ironizando aqui, só para não vir, tentar flipar o que eu estou falando, mas estou bem curioso para ver quem é que vem no lugar da Carmen Lúcia. Americanas demitindo mais de 9 mil pessoas em sete meses de recuperação judicial, isso daí é um indicativo de fato de quão negativo está sendo reflexo para a operação da Americanas, o indicador CPEA da rouba do boi caindo abaixo de 200 reais pela primeira vez em três anos, o que mostra que o curso de matéria-prima para a Minerva e outras operações está reduzindo agressivamente. Vale lembrar que o CPEA é um indicativo, não quer dizer propriamente que as operações estão comprando naquele preço, aquilo ali é pura e simplesmente dá uma ideia de como está a média da rouba ali. Então não é isso aqui, não é para levar como o preço da rouba é 200. A tenda com o pedido de follow-on em 280 milhões, se financiando mais agressivamente com a melhoria do Minha Casa Minha Vida, a WEG comprando um terreno de 40 milhões de dólares no México para expandir o próprio negócio naquela região. Para encerrar com piada aqui na abertura de mercado dessa segunda-feira, o Lula dizendo que não é frustrado por ser pobre, lembrando que ele tem um patrimônio de 7,4 milhões, lembrando mais ainda que durante a eleição ele era a soma do patrimônio dos três competidores mais próximos dele, na eleição, dizendo que o Brasil deve desculpas a Dilma e que o impeachment deveria ser revertido. Um piadista, não consigo falar esse tipo de coisa sem rir. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, a Via, Guararapes, Ambe para MRV, AXP, e Duques, Açaí, Cruzeiro do Sul Educacional, eu não estou breve e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e vamos embora aqui hoje mais tarde, tem live das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês, beijo enorme, valeu galera, beijão!